Good morning! Ó, existe um mundo, hein? Existe um mundo que isso aqui vai dar certo! Saúde! All night! Salve! É pra ver se tá saindo! Pô, tô comendo ainda! O cara me sacou um sorvete de menta! Rapaziada, vamos montar duplas pra fazer as comprinhas, certo? Mantimentos para o nosso motorhome. E a gente decide tudo de forma adulta, íntegra e honrosa. Tem coisa mais justa que isso? Dedos e iguais! Dedos e iguais! Eu, Caio Teixeira, Mítico e DPC! Vambora! Mano, vocês pegam, tipo, comida mesmo, a gente pega mais snack, pode ser? Boa! Oh, so sorry! Ha, você viu que o pai tá falando em inglês já, né? Vamos pegar ovo, bacon, carne, macarrão... Aí! Nada a ver, barrinha de cereal, né? Não, então, eu pensei na barrinha de cereal. Uh, calma aí! Importante, né? O que é isso? Tem tipo um self-service aqui, mano. Ó, no meio do supermercado tem um self-service. O que é isso aqui? Mano, é tipo chicken broth, é tipo molho de frango. Sabe, quando os caras veem de gosto, horas de juice, já veem de pronto. Vocês querem horas de juice, juro por Deus. Se é louco, ele abre isso aí e bebe achando que é horas de juice, ia ser muito engraçado. Já peguei dar um pinto. Ó, ovos aqui, ó. Prontos. Vamos ver quanto é que tá o valor de ovo aqui na gringa. R$6,99? Não pode converter, velho. Ó, a gente ficou com uma tarefa difícil, hein, mano? É, mano. Uh! Aqui é sorvetinho. Sorvete cookies and cream. Moleque, esse sorvete aqui, filho, ele tem camada de várias paradas diferentes, ó. Caramba! Cada colherada um sabor? É, tu pode misturar todas ao mesmo tempo. Aí veio qualquer outro aí. Tem um de menta. É, eu... Você curte? Não. Que isso? Cipar na pasta de dente. Cipar. A maioria das pessoas curte. Não. Quem maioria? Mano, você nos comentários agora então. Já é. Não, leva aí, é o teu. Eu quero ver tu bancar o menta. Não, vamos levar um diferente, pô. Pega o menta. Vamos levar um sorvetinho. Caio, Caio. Tu vai levar o menta, irmão. Ele vai levar. Que que é isso aí? O que eu te falei, ó. Angus, tá? Isso aí é bom. A gente pode fazer a noite do hot dog, irmão, ó. É bom, né? Vamos pegar pãozinho também. E se eu levar um desse aqui, mano? Será que o Igor vai gostar? Vai, deixa ele aí. Ó, essa aqui também é a clássica aqui na Bíblia. Isso é bom. Limonadinha de raspberry ou de morango. Tem de morango? Não, só tem de raspberry. Mano, tá pra nascer um cara mais apaixonado em limonada do que Caio Teixeira. Moleque, eu só tomo limonada. É bom que dá pra fazer limonada de raspberry ou de morango. O que que é raspberry? Raspberry é esse aqui, tipo uma... Tipo uma... Tipo uma framboezinha. Uma framboesa. Achou pão aí? Achei. Hot dog. Pô, de hot dog, mano. E esse aqui, mano, eu acho que hoje tá um climinha frio, tá? Eu acho que hoje combina um hamburguinho. Vamos tentar fazer um hamburguinho? Com certeza, cara. Ah, e essa pipoquinha aqui, a última vez que apareceu alguma lá no Matô. Não, nós matou. Um durou, mano, cinco minutos. Eu sou completamente viciado em pipoca. Mano, esse aqui é vegetal, mano. Em forma de salgadinho. E não é ruim, mano. É bom. Qual que é a proposta de fazer um salgadinho com formato de rabanete? Se você provar, você ia entender, mano. Não, mano, não, não, não. Eu preciso conversar com esses caras. A gente vai levar e vai provar todo mundo. Não. Ó, manteiguinha também, né? Manteiguinha, sempre chama. Eu sempre faço assim, a amarela é mais salgadinha, né, pipoca. Hum, pizza. Porra, não, pizza tem que ter. Vai, em casa eu pego essa aqui, mano. A massa é feita de couve-flor. E é bom, moleque. Por que ser assim, mano? Mano, por que, cara, é uma... Pensa, mano. Em vez de você comer uma bomba, uma pizza de... Mano, ela é levinha, fininha. 350 calorias. Pô, mano, é bom. Eu vou apanhar. Os caras falam, você foi pra América comer pizza glúten-free? Ah, mas tu vai vir comer as mesmas coisas que tu come lá? Prova um bagulho diferente, pô. Tá bom. É bom, mano. Queijinho e presunto. Ô, tem mortadela, velho. É isso aí. Queijo e mortadela, bem brazuquinha. Vamos ver como é que tá a compra dos moleques. Vamos encontrar os mano aí. Vamos. Ah, mano. Vocês deitaram, calma aí. É, por que que foi isso? Não sei, eu achei lá, mano. Falei, vamos colocar aqui, vamos ver a opinião do Incão. Deu, amei. Ó, a gente pensou em fazer, tipo assim, a noite do cachorro quente. Ah, isso foi monstro. Ah, tem linguiça. Tem salsicha. Mortadela. Uuuuh. Entendeu? Hambúrguer. Também tem pão de hambúrguerzinho aqui. Pô, tiraram onda. Vocês foram mais contidos, a gente meteu louco. A gente é, a gente deu uma loufrada. Aquela pipoquinha que a gente amassou em 5 minutos. Verdade, essa pipoca a gente comeu muito. Calma aí, agora ó. Olha o que o Caio falou assim ó. Mano. Pizza de massa de brócolis. Não é brócolis, é de couve flor. Couve flor. E é a mesma coisa mano, é bom. Mano, olha quanta besteira, gente. É o único item, e isso aqui também ó. Isso aqui também é um item mais saudávelzinho. Que que você acha que é esse? É tipo um pedaço de vegetais? Salgadinho? Salgadinho, mano. Feito com vegetal. É bom. Não, deve ser bom. É bom mano. Aí ó, eu falei, eu falei que esse aqui é bom. Isso aqui eu vou tomando um agora no gargalo que isso aí é bom. Mano, sorvetinho pra deixar geral feliz também. Ele falou que gosta de menta, aí eu... É, e aí, alguém gosta de sorveto de menta? Não. Não gosta não mano. A maioria das pessoas curte. Vai levar, vai levar, já tá aí. Eu como sozinho mano. Vai levar. Bora passar isso aqui. E levar essas compras com o motorhome. Bora! Ô, tá muita gente. Vamos abrir, abrir o espaço disso aqui. Não, tem que abrir, tem que abrir. Pra você que não sabe, o nosso motorhome ele abre e fecha. Quando a gente tá na estrada ele fica aqui ó, fininho. Pra ó, pegar velu. Tipo aquele busão do Harry Potter. Será que tem que dar o start no gerador? Opa! Aí dando o start no gerador, aí a gente consegue fazer o resto. Ah garoto. Será que agora vai? Estou vendo aqui. Tá indo ó, ó. Aê! É que é o nosso, o nosso parte elétrica do motorhome. Olha aí pra ver se não vai pegar na placa da mulher aí. Fala logo com ele. Tô olhando, tô olhando. Ó, vem, vem, vem. Foi tudo? Nossa mansão tá de volta, pô. Vamos lá, vai me dando as coisas que é pra guardar na geladeira. Bora padrinho, bora padrinho, bora padrinho. Tava aqui dando a desculpa, sentado que não tinha espaço. Aqui ó, o sorvetim, o freezer, congelador. E outra, a gente tá agora onde passaremos alguns dias pelo menos aqui estacionados né. Exato, a gente achou um ponte aqui né. Um camp. Quase que um acampamento só de RV mano, só tem um atorhome aqui. Bagulho gringo. Aí ó galera, hamburgão. Hambúrguer congelador. Pô, a gente podia assar um hambúrguão agora hein, no grillzinho. Também acho. Vambora né. Vocês comprou tipo um molhozinho, um ketchup. Aí ó, lógico que tem. É realmente uma família. Vamos fazer isso aqui agora? A Suprema. A Suprema é boa demais. A Suprema, isso aqui você, juro, qualquer coisa que você imaginar, você passa ela e come. Qualquer coisa. Vamos lá então. Nossa, vocês sabem fazer churas? Eu sei hein. Coleco, é pra não botar muito hein. Ô pai, confia no teu pai? Rapaz, vai dar ruim isso aqui hein mano. Sem zoeiro, igual é o churrasqueiro da... Isso que manja? Manja. Seu manjo. Sabe fazer uma picanha. Uma maminha. Sabe fazer um pão de alho. Moleque, vai dar ruim isso aí mano. Que ruim ô Caio. Aí ó, agora assim não tá profissional ó. Que isso, depois você chegou com os pratinhos, com o bowl, com o pregador. Agora o bagulho ficou profissional. Cuidado que é de plástico hein. Meu pai é mais rápido. Ó, ó, ó o negócio dele tendo. Pô, o bagulho dele é de plástico mano? Sim. Caraca, tu meteu ali dentro. É de plástico? Ah irmão, era a única coisa que a gente tinha, ou era isso ou era a minha mão. Será que vai dar? E vai ficar bom, você acredita? Você acredita? Tem que procurar a brasinha, entendeu? Sim, eu tô vendo. Olha lá, olha lá. Se o carvão estiver na brisa, é ela que você tem que achar irmão. Agora vai. Agora vai meu guerreiro. Vou botar hein. Vai botar? Já botei. Então bota. Olha o barulhinho do amor. Ouve o barulho. Cuidado, vai grudar, vai grudar. Passa manteiguinha nessa grelha aí. Traz aqui, por favor. Spectre, olha o equilíbrio. Igual um tabolo. A vida me fez assim. Pô, mas não, isso aí não né. Pô mano, tá batendo... Tá batendo neurose? O bagulho tá ficando sujão. Não, sujão não. Não, quem é o churrasqueiro daqui é tu. Você que tá vendo, você deve estar se perguntando como é que esses caras vão sobreviver duas semanas. Na escondida pedindo comida. Cuidado meu chapa, não faz... mano, eu tô com medo de tu se machucar cara. Pô, esse cara aí é miliano cara aí de chapa mano. Ó, existe um mundo hein. Existe um mundo que isso aqui vai dar certo. Ó, ó, ó. Ah família, pô. Vai ficar bom. Tá em casa né. Mano, fiz muito isso aqui tá. Por isso que eu só tava apreciando sua arte velho. Aí eu falei, não, deixa o cara fazer que esse cara tem história. Aqui a galera não faz churrascada? Mano, hambúrguer é muito clássico. Hambúrguer é tipo cachorro quente que eles fazem no grill. Mas eles não tem o costume de tipo assar uma picanha, tá ligado? Que pena né. Que pena. Deixa pra nós. Então vamos deitando, pô, fala sério. Tá todo mundo vivo até agora. Mostrando a realidade. Bem alimentado, saudável, assistindo joguinho. Feliz. Trazendo conteúdo entretenimento. Ah, Denver Nuggets. Ah, e aí vocês querem, né? Agora passar manteiga no pão ninguém quer. Se eu não falo assim com eles, nada anda. Dá um recado aí. O Dugger é muito bom. Toda segunda-feira, jogo ao vivo. Galera que não consegue assinar um canal, etc. Agora tá grátis no YouTube. O Igão mesmo confessou que ele tá agora sempre acompanhando a rodada. Vão selo do dia, rodadinha. Todos, todos, todos. Pra não ficar por fora. E pega mó bem, né? A galera curte mesmo. Pô demais. Aí, cada hora que eu vejo isso aqui tá mais bonito, hein mano. Ai meu Deus, eu tenho medo de ter queimado. Quase. Nossa, agora não. Isso aí é tipo pão de alho, pô. Cadê o pãozinho? Vem. Vem. Chama de Helmers. Dá lá pra aí, DPC, pra eu colocar, por favor. Ah, e o meu vai ser com maionese pra caramba, porque eu... Que é esse o meu também. Moleque, porque eu amo maionese e Helmers aqui, filhote. Da Suprema ainda, ó. Toma. É uma gostosa essa aí, mano. Eu tampei pra derreter o queijo e eu vou tirar, é, coisa de tipo assim, gente, colocou pra fazer o queijinho ali, é coisa de 16 segundos. Mas já foi. Não, ele tá na cabeça, tá na cabeça dele. 14, 15, 16. Ah, ainda falta um pouquinho, vai. De 16, de 16 a 31. 26, 27, 28, 29, 30, 31. Hora exata. Agora sim, ó. Entendeu? Agora sim. Mande, me dê, papai. O primeiro hambúrguer oficial do Na Estrada está pronto. Tem um com duas coroas aí, hein. Que que é a coroa, mano? Ah, mano, você não trabalhou, você não sabe. Tipo assim, ó. Double cheeseburger no... Entendeu? Que eu vi. Ó, o que eu notei. Cabeça do pão. Cabeça do pão. Coroa base. Ah, mas ficou bonito, tá? Mas tem que provar. Um brinde. Ó o queijinho. Nossa. Primeiro cheeseburger on the road. Caracoles. Carambola, mano. Isso aqui está uma delícia aqui só. Nossa, mas ficou muito bom. Pô, pai. É melhor do que os hambúrgueres que a gente já comeu aí. Eu quero a nota do meu hambúrguer aí. Do nosso, né? Desculpa. O que é isso? Quando eu mantei um toquinho de amarelo aí. Pelo menos um móvel. Ah, pelo menos. Na moral. Na moral. Devido às circunstâncias também. Vento. No rápido, né? Frio. Ah, você deitou nem assim? Calma aí, pô. Fazer um brindezinho. É no bebê não, você acha? Isso aqui está muito migos. Um dos highlights. Mais que friends. Saúde. Mais que friends migos. Agora, não. É importante ressaltar. Nossa. No dia de hoje. É sensacional, moleque. Que suco maravilhoso. É importante ressaltar que no dia de hoje estamos muito mais irmãos do que no primeiro dia. Com certeza, mano. Essa convivência aqui nesse belíssimo motorhome azul. Hamburguinho. Amassamos, hein? Nove. Para mim foi nove. Nove. Para ser dez, faltou o quê? Não, é que eu vou dar dez. Eu estou poucas ideias. Na moral, na moral, tio. Acho que passamos para pensar dez, né? Eu dei nove para uns negócios nada a ver. Pelo momento e por tudo, onze. Oh, a gente podia mostrar aqui o ambiente. Aqui é um lugar que é tipo um estacionamento de trailer e você paga mensal e você guarda o seu trailer aqui numa vaguinha e fica aqui. É, para quem tem dúvida, porque tem muita gente que vai entrar e fala assim, Oxi, mas quanto será que é para deixar o meu trailer aí? A gente viu ali é mais de 700 dólares. 700 doletas. 730 dólares, né? É isso. Aqui é um belo motorhome, mano. A galera aqui atrás tirando foto do motorhome. Os vizinhos. Chamam muita atenção porque o motorhome geralmente é branco, né? Meio amarelado e esse aqui é azulão. Fica à vontade para tirar a picture. Yeah! Somos da TV, Alaporto. Olha lá dentro cresce tanto, mas olha aqui fora o que que cresce. Só esse espacinho, mas ganha muito espaço lá dentro. Ganha muito. E o papo é o seguinte. Quando a gente está em lugares assim, comunitários, né? Tem os lugares tipo esgoto, né? Que a gente, pô, todo mundo fez essas necessidades. Não gostei que a ponta é de acrílico, né? É para ver se está saindo, né? É, mano. Claro, estou comendo ainda, mano. Pô, mano. É para verificar enquanto o outro fica aqui. Está tudo certo, está tudo ok, está passando. Está saindo, está indo. Isso aqui serve para encher o... Reservatório. Temos água, energia. Tudo, filho. E aí, ó. Bora mostrar aqui onde vai o nosso. Obviamente a gente não está dirigindo. É. Porque deixaram. Eu quis dirigir desde o primeiro. Vai lá, mano. Vai lá, vai lá, vai lá. Eu posso? Realiza o teu sonho. Um salve para o nosso motorista aí que já pegou umas estradas de 12 horas. Nossa, namorado, rapaziada. Vou te falar. É mó confortinho, ó. Oba. Good morning. Correto, mano. Good afternoon. Correto, mano. Correto, mano. Nós acabamos de chegar, vamos ser expulsos daqui, mano. A caminha que geralmente o DPC fica, que nós dá pézinho para ele, fica bem aqui, ó. Aqui, ó. E aqui você tem uma visão, aqui da frente, aqui, ó. E aqui, esse aqui é o espelho, que quem está sentado na cama dá para olhar a estrada, ó. Ó, vamos mostrar o ambiente aqui, os trailers. Pode? Tem uma quadra de basquete ali, tá? Tá, vamos pegar a bola. Nossa, tem umas que tem jardim, mano. Mano, então, ó, a galera faz a casa. Tem casa que tem jardim, tá? Caralho, olha isso aqui, moleque. Isso aqui parece uma casa de fato. Mano, mas isso aqui, ó, que louco. Deve ser os lugares que ele passou, ó. Os estados. Cuidado. Cuidado que o maluco já sai com arma já. Sai daí, louco. Se afaste da minha propriedade. Nossa, que lindo que é aqui também, mano. Essas árvores de laranja e amarela me pegam muito, mano. Gringo, pô, é gringo. Ah, olha o que tá ali. Aquelas fotos de calendário. Uh, a cestinha. Se meter um arbol muito estranho, vai lá pra rua, hein? Pois é. Ai, ai. Uh, tá afiado, hein, homem? Aí. Coi, dá pra enterrar aqui, hein? Ele do Miami Heat. Ai, caralho! Nossa! Tá cravada! Vai! Vai, moleque, vai, moleque. E aí? Gastamos as energias jogando um basquetim, mas a gente esqueceu da sobremesa. Chegou a hora. Tem o vegano que eu fui julgado. Mano. Onde é que eu deixei minha água? Você acha que a galera vai curtir ou não isso aqui? Aí. Tira aí pra ver como é que ele é. Cheiroso. Ó, cada um de uma corzinha. Que nem vegetais. Prova. É bom? Não, é bom. Gostosinho, vai. Gostei. É bom. Vamos pro main event. Não quero, gente. O cara me sacou um sorvete de menta. Não, isso aí é pasta de dente. No supermercado. Não, não, não. Passa de dente gelada. Não, todo mundo vai provar, mano. Ah, eu não posso. Por quê, mano? Cala a boca, mano. Tem alergia, mano. Cala a boca, mano. Isso é sorvete, né? Nada demais também. Ruim não deve ser, mano. Não, não deve. Ó, tem crocância aí. Que isso. Que suspense, DPC. É bom. É bom. Não, é bom, mas... É porque você fala assim, mano, é um bagulho de menta. Você tá esperando que você vai pegar, você vai comer uma pasta de dente. Mas não é. Tem o seu valor. Ué, não rolou colher pra mim, não? Qual é, DPC? Por favor. Pastinha de dente, mano. Juro que eu tô provando isso aqui por vocês, que eu sou frescurente. Mas não é um que eu compraria. Pega um pouquinho. E bate nele no... Mas tá, não é ruim. Guarda aí então que depois de noite eu vou comer. Vai provar isso? Esse aí é bom. Mano, o bom desse sorvete... Eu vou falar que esse aí também é a indicação do Caio, tá? Ele é bolado que ele tem quatro camadas, filho. Nossa, ele é pastorzinho. Tô tentando pegar na última camada, na outra camada. Nossa, isso aqui é bom demais. Isso sim é um sorvete, né gente? O cara tá chateado com sorvete de gimenta. Oh, caramba. Isso aí nunca provei no Brasil, não. Isso aqui é lerizinha, né, mano? Nossa, lá embaixo tem uma vanilazinha, né? Uma baunilha. Meu Deus! Deixa eu tentar resgatar ela. Eu vou assistir. Nossa! De guloseima, essa foi a melhor guloseima até agora da viagem que foi comigo. Bem, eu vou tomar meu banho, família. Ó, hoje a louça é comigo, tá? Eu achei que ele ia falar com você ou comigo. Ele, ó... Ufa, caramba. Ele falou, me deu um calafrio ali, ó. Hoje a louça é comigo. Ó, a gente nunca mostrou pra galera como que é tomar um banho, né? Olha aqui. É tipo um banheiro de avião, tá ligado? Moleque, olha isso. Ô, DPC, aí fica difícil, né, minha vida aqui, né, meu irmão? Por quê? Ah, você deixou só as roupinhas aqui, bebê. Ô, putz, foi mais que eu tava aí, mano. Você tava lavando a louça aí também, né? É, tô fazendo... Vou pôr aqui embaixo. Vou pôr aqui e depois você dá um jeito, né? Demorou. Fechou. Ah, agora sim, família. Quem vai de próximo? Você vai tomar banho antes de dormir, né, pô? Pelo amor de Deus. Ah, será não? Sei não, hein? Aí, paizão, bota aí, ó. Mas, família, vamos ficando por aqui. Mais um episódiozinho do Na Estrada. NBA All The Road na Estrada. Pede like aí. Pede like. Amelão, você é o homem dos likes. Rapaziada, pelo amor de Deus, deixa o like, se inscreve no canal aí. Bora cada vídeo que vai soltando, batendo recorde de likes, certo? Espero que vocês estejam gostando. Toda terça e sexta-feira aí, ó, no seu YouTube, às 19h, rumo 7 da noite. Certo, rapaziada? Ó, se puder apagar a luz aí pro pai... Tu já vai, né? E caminhar? Ah, já vou, né? E vocês ficam de olho aí, que tá cheio de gente aí fora, hein? Não, relaxa, pai. Aqui tá um... Sentinela hoje é o mítico. Pensa, não. Eu tô aqui olhando aqui na contenção, relaxa. Tchau, gente. Na estrada, de verdade. Estamos em Los Angeles, na frente da Cripto Arena. Ele é gigantesco, moleque. Caio. What's up, bro? Sidney. Parece que vai rolar uma surpresa, algumas coisas. Mano, vai começar o jogo, mano. A gente precisa de um nome pro bicho preguiça, né? Um cara que enterra muito? Aaron Gordon. O Gordon. É o Gordon. Não, não. Um é o Aaron, o outro é o Gordon, porque tem dois, ó. Aaron Gordon. É isso. Ah, moleque. Pô, esqueça tudo.